Oi gente, muito boa tarde, novo dia, nova vida, né? Pelo menos esse, né, tem que ser o pensamento do Miss Esporte Clube que vai mal no campeonato estadual e agora tenta um recomeço sob o comando de um novo treinador oficialmente apresentado ontem. O novo nome do Miss Esporte Clube é Carlinhos Alves. O técnico assume o time depois de amargar uma goleada de 4 a 0 para o operário. O objetivo é garantir classificação no estadual. O desafio é grande e ele sabe disso. E a gente vem com a missão de tentar colocar o misto onde realmente ele merece. Hoje ele se encontra numa situação desfavorável. Logicamente a gente junto com o plantel, diretoria e com o nosso torcedor nós podemos reverter essa situação. Para garantir um bom resultado, o time do misto vai intensificar o treinamento. Isso significa que faça chuva ou faça sol, eles entram em campo. Até porque o próximo jogo acontece no domingo contra o Sinop. É muito em cima, né? É uma competição onde no regulamento são 10 clubes, classificam 8 e os dois últimos caem para outra divisão. Mas nós estamos pensando grande, né? Eu vim para somar, né? Eu tenho certeza absoluta junto com os atletas a gente vai fazer o melhor possível para o misto para que ele permaneça na divisão e busque coisas maiores dentro da divisão. Carlinhos tem 53 anos e começou sua trajetória como treinador em 2004. Ganhou destaque 10 anos depois, quando foi campeão da segunda divisão pelo Nacional. O técnico ainda teve passagem por outros times, como Fernandópolis, Olímpia, Paulista e Francana. Várias pessoas aqui em Mato Grosso já tinham me indicado a ele, certo? Desde o ano passado. Porque ele vem fazendo um trabalho há muito tempo lá em São Paulo e a gente começou a acompanhar ele. Inclusive, eu pedi várias informações dele lá em São Paulo para alguns técnicos, solicitando como que era o Carlinhos e tal. Então, com essa análise que nós fizemos, joguei para a diretoria do conselho, certo? Eles fizeram uma avaliação e aí, reunidos, nós achamos por bem comum a contratação do Carlinhos. Até porque ele é um cara que soma muito com a equipe, certo? Nós tivemos a trajetória dele, puxamos a trajetória dele em várias equipes que ele passou e ele somou muito com as equipes por onde ele passou. O próximo jogo contra o Sinop vale pontos para a sexta rodada do Mato Grossense. A história do Carlinhos no time está só começando. Basicamente, ele já tem as pessoas certas para vir e também ele já sabe a deficiência e no longo do treinamento ele pode sanar essas irregularidades. Clube de tradição e eu venho aqui para somar e, logicamente, buscar coisas maiores dentro do próprio clube.